Oi pessoal, eu sou a Mônica do Clube da Alice e hoje estou no Balarote com um achadinho para decorar o seu jardim. Os postes de jardim são perfeitos para compor a área externa do seu lar. Além de deixar o ambiente iluminado, eles fazem toda a diferença na decoração. Ajudam a dar destaque às suas plantas e flores, além de deixar o local mais aconchegante. Uma peça funcional e decorativa ao mesmo tempo. Nas lojas Balarote você encontra diversos modelos para complementar o seu jardim. Gostou desse achadinho? Então fica ligado nas redes sociais do Balarote e logo eu volto com mais pra vocês.